O que aconteceu com Rui Torres? O apresentador do programa Arte Ataque na Disney Channel. Ele ficou muito conhecido por sempre começar o programa com uma frase motivacional. Este é o programa que te demonstra que não necessitas ser um experto para ser um grande artista. Ele acabou morrendo no dia 24 de fevereiro de 2008 na cidade do México. E a partir da sua morte começaram a existir várias teorias da conspiração. Quando foi anunciada a notícia de sua morte acharam que era uma fake news. Mas logo depois a notícia foi realmente confirmada pela revista Conexion. O mais bizarro é que nunca foi confirmado do que ele realmente morreu. Há quem diga que ele entrou em depressão. Tirou sua própria vida porque sua filha de 2 anos morreu. E logo se divorciou de sua mulher. E logo começaram as teorias de que ele estava vivo. Isso porque em 2016 acharam um perfil no Facebook com o nome dele. E fotos bizarras de como ele estaria hoje em dia. Envelhecido com o passar do tempo. Ele teria forjado sua própria morte vivendo uma nova vida.